O Samba Pega Fogo O Samba Pega Fogo O Samba Pega Fogo Semana que vem de novo Divulga aí que tá na boca da galera O Samba Pega Fogo O nosso Samba Pega Fogo Semana que vem de novo Divulga aí que tá na boca da galera O Samba Pega Fogo Pra botar mais água no feijão dessa panela Fala pra gerar pé na biela De frente para o bicho revendor Cada um traz uma caixa de latinha Se falta alguma coisa faça uma batinha Pra somar aqui no meio Beba baixinho aí, beba baixinho, boa noite Canta gente, canta, canta O nosso Samba O Samba Pega Fogo Agradecendo dele já, precisa de todo mundo Vamos curtir, tirar a onda, cantar muito o Samba Muito pra bordo Boa noite O nosso Samba Canta aí, canta aí Semana que vem de novo Divulga aí, divulga aí Samba, Samba, Samba O Samba Pega Fogo Semana que vem de novo Divulga aí que tá na boca da galera O Samba com o risoto na favela O nosso Samba Pega Fogo Semana que vem de novo Divulga aí, divulga aí O Samba com o risoto na favela Que maravilha de parroja, boa noite meu querido Aê bolacha, isso é roda aí no Samba do Drio Tamo junto, tamo junto Vem com o Drio Demorou Samba com o risoto na favela Oba, oba Fala pra geral que hoje tem samba É isso aí Boa noite, legal, legal Vamos pro turno, vamos pro turno 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 Nos teus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de um bar Vamos cantar! Procuro o amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou cantar lá bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Vamos conseguir ficar com a chantagem! E virou bacana! Vamos cantar! Vamos cantar! Eu procuro um amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Baixinho, baixinho, pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu dispaço e não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Bom pra mim, bom pra mim Vou procurar, vou até o fim E eu vou pra ela bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Por favor, seja bom pra mim Vou procurar, vou até o fim E eu vou pra ela bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Lá, 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 lá E na lãiá Lá lãiá Lá lãiá Lá lãiá Lá lãiá E aí, e aí, e aí E na lãiá Samba continua, o samba continua Batucaí, batucaí, batucaí Rola de samba Essas todo mundo conhece também Sinhau e aí, oba Lá lãiá Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando asa estiver, passe lá em casa Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando asa estiver, passe lá em casa E ao sair pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da pisar no mar te mostrar aonde ir E ao chegar te apresento a lua e o sol E no céu vai ter mais um baracalho que olhar Lá 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 uê, lá 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 uê, lá 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 uê, lá 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 uê, lá 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 uê Eu não sou moleque, ainda não tenho casa, ia, ia Ó meu Deus, se um dia tiver visto minhas asas Eu não sou moleque, ainda não tenho casa, ia, ia Ó meu Deus, se um dia tiver visto minhas asas E ao sair pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da pisar no mar te mostrar aonde ir E ao chegar te apresento a lua e o sol E no céu vai ter mais um baracalho que olhar Lá lá uê, lá lá uê, lá lá uê, lá lá uê, lá lá uê Estranho seria se o nome apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as ilhas mas a terra viscou em você E o socorro são as gírias do teu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu altar azul Estranho é pensar que o barro dá O que é a terra viscou em você e o socorro é assim O que é a terra viscou em você E o fogônia é pensar que a terra viscou em você E dentro do elevador a pedra doce quer ser o altar Não é hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Estranho, mas eu me sinto Como fosse um perno amigo seu Seu álvaro azul combina Com o meu de cano alto Se o homem já pisou na lua Como eu ainda não tenho o seu endereço Eu tô nas minhas músicas Na tua voz parece exato Estranho, mas eu me sinto Estranho, mas eu me sinto Como fosse um perno azul Estranho, mas eu me sinto Laranjeira, satisfeito, sorri Quando chega o alame Entre o elevador A perda doce, quer o seu andar Não é hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito, sorri Quando chega o alame E entra no elevador Quando chega o alame Quando chega o alame Deus quer o seu andar Deixar a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Depois do ontem Depois do ontem É hoje Roda de samba no trio Roda de samba no trio Hoje Se for pra hoje Se for pra hoje É isso aí! E quem gostou, bate palma! Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma motorcycle Vem, Deus Deus o comando Ele leva a vida e a vida Vai me levando Bem, Deus Deus o comando Ele leva a vida e a vida Vai me levando Vem, Deus Ivo o trio de ferro Eu leva a vida e a vida Vai me levando Vem, Deus Deus o comando Ele leva a vida e a vida Vai me levando Eu vou a luta todo dia E vou com muita fé A minha caminhada A rapa sabe toda plana Eu sou da paz, eu sou do bem Se eu não poder adiantar, não atraso ninguém Fé em Deus, Deus o comando Eu levo a vida e a vida vai te levar Fé em Deus, Deus o comando Eu levo a vida e a vida vai te levar Fé em Deus, fé em Deus Eu levo a vida e a vida vai te levar Fé em Deus, Deus o comando Eu levo a vida e a vida vai te levar Eu tiro onda com a minha rapaziada No futebol, no churrasquinho, ah, que legal Só não pode faltar uma serva vigilada E a batucada lá no fogo do quintal Vem Deus, eu levo a vida e a vida e a vida e a vida e a vida Vem Deus, eu levo a vida e a vida Canta fé em Deus, canta fé em Deus Eu levo a vida e 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 a vida Eu vou fazendo a minha parte, um dia eu chego lá Devagar, devagarinho, só não pode parar Se ganhar valeu, se perder valeu Na moral só quero aquilo que for meu Tem Deus, Deus o comando 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 Sempre te vejo Tem Deus, Deus o comando O amor Estamos separados Tem Deus, Deus o comando Tem Deus, Deus o comando Tudo o comando Tem Deus, Deus o comando Me faz feliz Tô transpirando Tem Deus, amor Amor Tem Deus, Deus o comando Tem Deus, amor Tem Deus, amor Tem Deus, amor Amor Tem Deus, amor Tem Deus, amor Quando eu não Tem Deus, amor 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 Tomando No amor Tem Deus, amor Tem Deus, amor Vai, amor Vai, amor Bate, amor Tem Deus, amor Tem Deus, amor Vai, 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 amor É o que eu, amor E eu falo Vai, amor Vai, amor Bate, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor A gente Vai, amor 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 Eita Vai, amor 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 Eita Vamos dar Eita Tomou, amor Eita 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 Eita